Fala galera do canal, beleza? Tio Luiz aqui falando, estamos de volta em Far Cry Primal no canal, é isso aí. Galerinha, muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando a série, quem está acompanhando deixa o seu like, o seu favorito que ajuda muito com o canal, beleza? Vamos lá, a gente estava indo fazer o que? Não estávamos indo aqui no evento verde, estávamos indo aqui eu acho, o confeccionador eu acho, que era esse? Ou era essa daqui? Era essa daqui ó. Tum tum, vamos ver onde que está, o que que está marcado aqui? Aqui eu vou por evento, cara. Tá, vamos lá fazer esse evento. Beleza, vamos salvar o cara aqui, véi. Vem cá. Pegar a flecha. Olha os bichos, véi. Não era a cabra que eles foram lá, é o bichinho, cadê o bichinho? O Dolly, o Dolly, cadê o Dolly? Sai daqui ó, bichinho. Vai ficar enchendo as paciências da gente. Bom, vamos lá então, para o mapa. Aqui ó. Jaima. Só seguir aqui galera. Eu estou precisando fazer flecha, eu estou precisando de madeira. E aí meu querido? Vocês só ficam se metendo em treta cara. Ae, pegou cara. Eu ia mandar você mesmo. Pega aí. Cadê o outro que eu preciso da minha flecha, véi. E aí cara, por que você se meteu aqui? Eu não queria fazer cara em você não, véi. Nossa, que loucura, véi. Vamos que vamos, continuando aqui. Longe e badedel. Longe e badedel. Cara, é muita treta em um lugar só, né véi. Não consigo achar o corpo do cara que está aqui, véi. Nossa, olha lá, véi. Nossa, olha lá, véi. Não consigo achar o corpo, né? Não consigo achar o corpo. Não consigo achar o corpo. Tomei pouco. São tudo mais. Vem cá! Vem cá! Vem cá, safado! Pô cara, eu sempre perco tudo as coisas que eu tenho Por causa das tretas desses bichos Sai daqui bichinho! Que loucura cara! Nossa, que bichinho lavareto! Nossa senhora! Vou morrer aqui cara! Ai que loucura! Deixa eu ver como é que eu to... Ixi! Não, não é isso Falta ingredientes, to precisando de madeira Cheguei no local da missão, finalmente Que loucura! Que loucura! What the fuck, man? Opa! Que loucura? Opa! Que loucura! Que loucura! Uanga! Que loucura! Dua sáshwalimsam halsi Hals hafchú wáidam Quatis salka daicham Magishuashtamam afpadi Uquatis salka Daich Aich has wáidata Tuxi guás Eita Que doideira, cara Bom, temos que rastrear um urso Agora, né, cara Hals changuás Ganhamos uma habilidade Que eu posso colocar De coleta Mostrar plantas No seu minimapa Beleza, arrestei o urso Aqui o urso Vamos rastrear esse diabo aí Quero ver matar ele Nossa Isso, sai Vou voltar com o lobo Agora não Quer ver? Vamos assim, cara O urso passando por aqui Vamos que vamos Vem em mim, ó Lobinho Não sei se preciso de couro Desse bicho Vou pegar a madeirinha aqui que eu preciso Beleza Ah, o urso desceu aqui, cara Nossa, onde ele desce Tem sangue, cara Olha, que loucura Olha, que loucura, cara Que foi, cara? Nossa Nossa Sério Sério mesmo Vocês vão vir me atacar? Sério mesmo Bota fogo em tudo, hein É por aqui, ó Vai que ele vim, cara Bom, tem sangue aqui Deve ser ali embaixo, cara Vamos lá Nossa, o urso matou o cara Ó A filha Fica 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 Ah, ele matou mais um aqui. Preciso pegar mais pau aqui, é isso aí. Tá aqui ó, por aqui ó, nossa! Tamo chegando galera. Olha o urso ali ó. Ae, matamos o urso! Vem cá ursinho! Muito bem! Ae, beleza! Agora encontro os caçadores, aonde? Deixa eu ver o mapa. Por que não tá aparecendo o mapa deles aqui? Vem aqui ó, bonitão! Você merece carne! Isso! Vamos! Será que é aqui? É, aqui que estão os caçadores. Bom, é isso aí. Localizamos então um novo especialista! Muito bem! A caça, concluído! Então era isso que a gente tinha pra mostrar pra vocês o vídeo de hoje galera. Espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Se gostaram, deixe seu like aí, seu favorito. Se não tá inscrito no canal... Ah cara, bobeando né meu? Se inscreve aí! Beleza? Um grande abraço pra vocês! Fiquem com Deus! E até, até mais cara!